Salve, salve, galera! Aqui quem fala com vocês é o Fugue. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo com dicas de Stranded Deep aqui no PlayStation 4. Muito bem, então, pessoal. Muitos de vocês me pediram através dos comentários e eu resolvi fazer umas dicas gerais aqui com coisas ainda básicas para iniciantes que vai facilitar bastante para quem ainda está precisando de ajuda, beleza? Hoje a gente vai falar aqui sobre como melhorar os níveis de habilidade manual do nosso personagem e vamos também falar como subir a vida, de fato, né? Subir a vidazinha do nosso personagem. Além disso, no final, a gente vai ainda lidar com tábuas, beleza? Vamos aprender como fazer tábuas. Então, eu vou dizer assim para vocês, gente. Deixe o like aqui embaixo se vocês estão curtindo esses videozinhos, se está sendo útil para vocês. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se você estiver chegando agora e ative o sininho para ficar ligado nas notificações, beleza? É o seguinte, gente. Esse aqui vai ser o último vídeo de Stranded Deep com dicas para iniciantes, tá? A partir... depois desse vídeo a gente vai começar com dicas mais avançadas, principalmente de bosses e mais... para partes mais avançadas, níveis de habilidade manual mais altos, beleza? Antes da gente começar, me perguntaram sobre os ovos. Gente, o que vocês puderem pegar, peguem e guardem, porque vocês provavelmente vão precisar no final do jogo, esses ovos aqui, se vocês não tiverem comida. Então, se não tiver nada para fazer com esses ovos, guardem, que vai ser útil. Bom, eu vou começar aqui, gente. Vocês estão vendo que eu estou totalmente pipocado, a minha vida está baixando, eu estou com envenenamento, sangramento e agora eu estou ainda com uma... deveria estar com a perna quebrada, mas ele não quebrou a perna. Mas a ideia era ter quebrado a perna, né? Mas tudo bem. Qual que é a ideia, gente? Como é que a gente vai melhorar essa nossa vida aqui que está baixando sem parar, né? É simples. Não tem uma fórmula mágica para isso aqui, gente, mas é muito simples. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é correr aqui até a aba condições e vamos ter que curar todos esses problemas que a gente tem. A primeira coisa que a gente precisa fazer é curar todos os problemas que a gente tem. Então, beleza. Envenenamento... Para quem não viu os vídeos relacionados aos consumíveis, por favor, veja que você vai entender como fazer cada consumível desse aqui, beleza? Bom, a gente sabe que para a gente criar um antídoto para se curar do envenenamento, a gente vai precisar de dois rabos de gambá e também de um cantil de coco, beleza? Como eu disse, está no vídeo dos consumíveis, então veja para quem não viu. Então, a gente pode já criar um antídoto desse, vamos tomar esse antídoto e com isso o problema de envenenamento está curado, beleza? Mas ainda estamos sangrando, né? Voltamos lá e para sangramentos a gente pode utilizar ou o curativo ou a gase. O curativo é mais tranquilo de se fazer. Eu vou acabar fazendo a gase porque eu tenho os recursos. Isso se faz com uma goiaba, com uma durian e também com um cantil de coco. E isso aqui vai me curar todos os meus problemas, beleza? Então, as nossas condições estão limpas, porém a nossa vida ainda continua lá embaixo, né? Já começou a subir aos pouquinhos. É exatamente isso que eu queria dizer. Aos pouquinhos ela vai subindo. Se você está com as suas condições sanadas, os seus problemas curados. Mas, além disso, pensa assim, gente. Vocês acabaram de se curar, né? Não vão querer sair fazendo esforço físico como se nada tivesse acontecido. Então, vocês têm que ir devagar, tomem água, comam, mantenham todos esses níveis aqui sempre cheios, insolação, não fiquem muito no sol, não façam muito esforço físico. Esse tipo de situação vai ajudar o teu personagem a melhorar a vida, beleza? Então, a gente pode comer aqui uma carne ou duas, até se for o caso. A gente já subiu os níveis e vejam que eu estava com cinco no começo, já tem um risquinho ali. E conforme a gente vai, aos poucos, mantendo os nossos níveis estáveis e altos e cheios, a gente vai conseguir melhorar o nosso personagem, beleza? E, consequentemente, toda essa vida ali, toda essa barrinha de vida vai subir. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Se curem, todas as condições aqui de vocês curadas, para que daí vocês possam se alimentar e fazer as coisas com mais cautela e, naturalmente, as suas condições vão começar a subir, beleza? Ok. Vamos para a próxima dica, então, de como aumentar os níveis de habilidade manual. Bom, vocês sabem que no começo do jogo a gente começa com nível de habilidade manual zero e está tudo bloqueado aqui. Como é que a gente vai melhorar isso da melhor maneira possível? Gente fazendo atividades de sobrevivência. Craftar é uma boa forma. Caçar, cozinhar, explorar, nadar. Tudo que envolve a questão de sobrevivência vai te upar o nível de habilidade manual e, naturalmente, vai começar a subir conforme você vai fazendo as atividades. Então, faça aquilo que você está precisando fazer no momento. Por exemplo, precisa de madeira? Vai cortar uma árvore. Precisa explorar um navio? Vai nadar? Vai atrás dos navios. Precisa craftar um item? Crafte o item. Porque tudo isso vai ajudar você a subir os seus níveis de habilidade manual, beleza? Esses aqui são todas as nossas árvores de habilidade, que conforme isso aqui a gente vai upando, vai subindo o nosso nível de habilidade manual aqui também. Então, essas duas dicas são realmente faladas, né? Eu não tinha muito como comentar aqui e fazer algo prático, porque é realmente simples e naturalmente vai acontecer para vocês, tá, gente? Então, façam coisas de sobrevivência. Como eu disse, crafte itens, construa barco, faça armadilhas, pesquem, caça em tubarão, caça em javali, faça todas essas coisas que os seus níveis de habilidade vão aumentar, beleza? E só nesse tempo que eu falei, notem como a minha vida já subiu. Já estou no último risquinho lá e está subindo bem devagarzinho de novo. Então, essas duas dicas aí eu acho que foi... Para quem ainda estava com dificuldades em saber como é que fazia essas coisas, tanto subir a vida quanto nível de habilidade manual, eu espero que esteja solucionado a dúvida de vocês. E, gente, qualquer dúvida sempre deixe nos comentários, beleza? Agora, então, para a gente finalizar rapidinho, galera, a gente vai lidar com a... Eu ia dizer da tábua, tá? Eu ia dizer como é que a gente vai fazer tábua. Mas aí eu me lembrei que muita gente me pergunta da Yuka. Gente, a Yuka é essa frutinha aqui, ó. Depende da posição dela, vocês têm que primeiro tirar as folhas daqui de cima e vai sobrar essa frutinha. Mas daí a posição nem sempre aparece aqui para a gente pegar, ó. Por exemplo, aqui vai aparecer, ó. Mas se a gente ficar de um lado oposto, talvez, ou numa outra posição, não aparece e pode dar a impressão de que realmente não está funcionando para vocês ou que esteja bugado. Mas então procure a posição ideal aqui nas árvores, ó. Todas elas dão, no mínimo, uma Yuka e replantem isso no canteiro de vocês e vocês vão ter a Yuka e a Marra sempre que possível, beleza? Muito bem, então, pessoal. E para a gente finalizar esse último videozinho com dicas básicas aqui para iniciantes, a gente vai criar ainda a Marcenaria. A Marcenaria é esse cara aqui que vai ser desbloqueado para vocês com nível de habilidade de três ou quatro e essa Marcenaria mais... não é mais nada além de podermos ou termos a possibilidade de fazer tábuas no jogo. Tábuas que vai ser útil para a gente construir, vamos poder fazer piso de barco, vamos poder fazer a base do barco, vamos poder fazer os suportes para as caixas no barco. Então tudo isso precisamos de tábuas. Tábuas essas que a gente encontra às vezes soltas por aqui, nas ilhas vocês com certeza já encontraram tábuas, mas se vocês quiserem mesmo fabricar elas relativamente simples, vocês precisam estar no nível de habilidade, como eu disse, quatro, se eu não me engano. Então a gente vai precisar, para criar isso aqui, um machado. Deixa eu entrar aqui na expansão dele para vocês verem bem certinho o que precisa. A gente precisa de um machado aprimorado, a gente vai precisar de um martelo bruto, de quatro gravetos, de um tronco e de uma corda, beleza? Então esses são os itens que a gente precisa para criar essa marcenaria. Então com a marcenaria criada, todos os itens coletados, a marcenaria criada, nós temos ela ali. E se a gente pegar um tronco, a dica que eu passo para vocês quando vocês estiverem explorando outras ilhas e farmando madeira, tragam os troncos para casa, gente, em vez de transformar os troncos em gravetos. Então daí vocês podem sempre empilhar os troncos em algum lugar e usar os troncos conforme a sua necessidade, beleza? Então se você está pensando de graveto, você vai ali, pega um tronco e transforma em graveto. Não transforma já em graveto quando ele cai da árvore, porque você pode... pode lhe faltar aí troncos para você fazer tábuas futuramente, porque você transformou todos eles em gravetos, né? Então mantenham os troncos e utilizem conforme a necessidade de vocês. Ok. Estamos aqui com ela, estamos com um tronco em mãos e com um tronco em mãos a gente pode... também aqui no inventário rápido, obviamente, ou no menu de criação rápido, mas se a gente vir até aqui no criação e a gente descer até aqui embaixo, a gente vai ver que para fazer tábuas a gente vai precisar de um tronco e vamos precisar estar perto da marcenaria, beleza? Da mesma forma que funciona com o Kortumi, com o Teare e por aí vai. Então basta a gente selecionar aqui o item, tábuas, beleza? Temos uma tábua feita. Ok? Simples, rápido e sem maiores problemas. Se vocês quiserem fazer tábuas, essa é a forma, beleza? Criem a marcenaria, peguem os troncos e transformem em tábuas. Como eu disse para vocês, gente, este foi o último episódio então aqui dessas dicas para iniciantes, a partir dos próximos episódios eu vou partir mais para questões de argila, combustível, girocóptero, motor de barco e os bosses, beleza? Esses são os planos. Qualquer dúvida, galera, eu não vou fazer vídeos assim de coisas realmente simples de como, sei lá, nadar ou como matar um caranguejo ou essas coisas, é simples, perguntem que eu vou responder da melhor maneira possível para vocês, beleza? No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar nele aqui, espero que eu tenha conseguido ajudar quem está precisando de ajuda. Como eu disse e repito novamente, gente, sempre coloque aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, beleza? Vejam só, a nossa vida está cheinha, bonitinha, tranquila. Estamos tranquilos, estamos resolvidos, beleza? Peço para vocês deixarem o like se vocês chegaram aqui e curtiram esse vídeo, compartilhem ele com seus amigos, playlist de todas as dicas aqui de Stranded Deep no PS4 na descrição, vocês podem acompanhar tudo, beleza? Fiquem ligados, gente, que em breve mais vídeos aí de dicas mais avançadas para Stranded Deep, beleza? Grande abraço a todos, eu me despeço por aqui, eu sou o Fuga, valeu e eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri